Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta quinta-feira, 1º de setembro de 2016. Obrigado pela sua audiência. E hoje está aqui o garoto do Fundão, participando com a gente e assistindo o programa aqui nos estúdios do Vale Urgente. Obrigado. O criminoso foi preso por tráfico de drogas em Taubaté. Uma mulher presa após uma tentativa de golpe em uma agência bancária de Pindamonhangaba. E um casal suspeito de roubar. Ônibus foi preso em São José dos Campos. Você vai saber já já. Um criminoso foi preso, um homem, né? Foi preso no final da tarde de ontem por tráfico de drogas. Isso foi no parque aeroporto, no município de Taubaté, aí estão as imagens. E segundo informações, ele foi abordado dentro de um carro, onde foram localizadas duas munições. Durante a vistoria, ele revelou o local onde embalava o entorpecente. Depois de embalado, partia para a venda da droga. E faturamento, claro, né? Na residência, foram localizados dois quilos de cocaína, um quilo de crack, mil pinos vazios, seis munições, uma balança de precisão e tem mais coisa, hein? Um rádio comunicador e 67 reais em dinheiro. O indivíduo foi encaminhado ao plantão policial e agora vai ver o sol nascer. Quadrado. Cada um escolhe seu destino. Ele escolheu esse, né? Cada um paga por aquilo que pratica. Aquilo que faz, né? Paga por aquilo que compra. A vigilância sanitária, isso é importante, hein? A vigilância sanitária de São José dos Campos apreendeu ontem 79 caixinhas. Estão me perguntando isso? Eu fui apurar para colocar no ar. 79 caixinhas do achocolatado Itambé, que foi interditado pela Anvisa. A suspensão ocorreu após a morte de uma criança no Mato Grosso, com suspeita de envenenamento pelo produto. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a operação foi realizada em nove estabelecimentos comerciais da cidade, entre supermercados e também atacadistas. A vigilância efetuou a apreensão cautelar dos produtos em dois supermercados. As vistorias vão continuar. Até amanhã é a informação que chega para a gente aqui. E a intenção é percorrer cerca de 25 grandes estabelecimentos na cidade para evitar um mal maior. Ainda não há registro de intoxicação pelo produto. Essa é a informação que a gente tem, né? Não há informação registrada na região. Mas, já por precaução, os produtos estão sendo recolhidos pela vigilância sanitária. Aconteceu na tarde de ontem um acidente envolvendo dois veículos na região sul de São José dos Campos. Ocorrência ocorreu, né? Foi registrado por volta de 1h45 da tarde. E foi na Avenida Guadalupe, bairro Jardim América. A Avenida Guadalupe é Jardim América? Então tá. Segundo informações de pessoas que passavam ali pelo local, viram, assistiram, os veículos coridiram e no momento chovia bastante no local. Ainda não se sabe, ao certo, o motivo do acidente. Viaturas do SAMU foram acionadas para prestar auxílio e socorrer as vítimas. E prestar ali o auxílio necessário e levar as vítimas para o pronto-socorro da Vila Industrial. Está chegando a hora, hein? Como é que ficou aí a votação da presidenta, hein? É ex, né? Ex ou vai voltar, não vai voltar? Cabe eliminar, não cabe eliminar? O povo quer saber. Como é que ficou isso aí? O que que ela mostra aí? Esse cara? Quem que é? Esse é o atual. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Não entendi nada, hein? É para ir para o intervalo agora? Tem que ir para o intervalo agora. Deixa o que o Temer fala. Temer é o atual, o presidente. Sim, senhor. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão... Encomendados. Sim, senhor. É que eles já permitem usar pastilha. É. Já estão encomendados. Estudos. Vai. Isso já aconteceu comigo, presidente. Eu, neste programa, fui falar e a minha voz já não é a mesma. A minha voz já começou a falhar. A minha voz falhou igual a dele. E não saía e lágrima descendo e eu não sabia o que fazia. Bubas se borrando, a galera toda tendo que trocar. Foi terrível. For ou foi, Bubas? Ele sabe disso. Mas é complicado. A gente que é da comunicação é assim, né? Chama o intervalo que eu volto já.